Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Queria trazer aqui uma questão que tem a ver com as entidades regionais de turismo, para dizer que elas estão confrontadas com, em cumprir com a sua missão, porque estão impedidas, algumas delas, de aplicar nomeadamente o saldo de gerência sem autorização dos Ministérios das Finanças. É um constrangimento que todas têm, que afeta todas as entidades, sendo que no caso da região do Porto, por exemplo, do Porto e do Norte de Portugal, estamos a falar de 2,5 milhões de euros. O mesmo se passa com as cativações. No caso da região do turismo do Porto e do Norte de Portugal, os cativos acendem a 2,7 milhões de euros, representam cerca de 18% do orçamento total. Nas receitas próprias, as cativações representam cerca de 99% do valor orçado, o que implica, o que inviabiliza, na aposta da angaliação de receitas próprias. O que eu queria perguntar ao Sr. Ministro era se, era se o Sr. Ministério, especialmente o Turismo de Portugal e a Estadua do Turismo, estão a pensar em desenvolver medidas tendentes a ajustar a nova realidade, as entidades de comunidades de turismo, desigualdamente para alterar as regras de financiamento dos projetos para o ano de 2018, de forma a contrariar, a contornar as dificuldades burocráticas. Em suma, para o Sr. Ministro, porque atenda às especificidades da atividade das entidades de turismo e a sua importância no programa turístico português, por forma a que não estrangule ainda mais a já difícil vida que estas regiões atravessam. Obrigado.